Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E curiosidade como falei no vídeo mais cedo Hoje né, com a atualização eles corrigiram os bugs aí das estrelas secretas Então nesse vídeo vou mostrar o local exato da estrela secreta dessa segunda semana, tá? Pra você pegar a estrela secreta, você precisa ter liberado essa tela de carregamento Você libera ela completando 3 desafios por tempo limitado dessa semana Lembrando que os desafios dessa semana acabam amanhã Então se você não liberou essa tela de carregamento, libera até amanhã Porque só assim você poderá pegar a estrela secreta dessa segunda semana, ok? Enfim, como vocês podem ver, ali tem o desenho do garfo e da faca Ou seja, a estrela secreta Fica lá naquele garfo e faca de pedra bem na frente de Campos Fatais E você encontra a estrela secreta exatamente no local Onde eu estou mostrando pra vocês no vídeo entre o garfo e a faca ali na parte de cima Bem fácil de estar pegando, ok? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil Deixa o likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E é claro, mande pro amigo seu, né? Pra ele ficar sabendo o local exato da estrela secreta dessa semana 2 Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!